E começou hoje o júri de Alexandro Estisato, acusado de atropelar e matar o estudante Marcos Delefrati em 2013, durante uma manifestação em Ribeirão Preto. O Ministério Público pede pena superior a 60 anos de prisão. Alexandro Estisato chegou às 9h20 da manhã neste carro. O veículo entrou pelo portão lateral. Do outro lado do fórum, na entrada principal, a família da vítima chegava para o julgamento. A expectativa era de justiça e pena máxima para o autor. O que você está esperando hoje? Deus abençoe a gente, que a gente consiga mesmo que ele vá ajudar o popular mesmo. Muita tristeza, mas... Tem que falar muito agora, estou meia nervosa, muito nervosa. Você só vai com esperança de justiça? Sim, sim, esperança de justiça. Marcos Delefrati morreu no dia 23 de junho de 2013. Ele participava de uma manifestação na zona sul de Ribeirão Preto, quando foi atropelado pelo carro conduzido por Alexandro Estisato. Outras 12 pessoas também foram atingidas. Vídeos gravados por moradores e manifestantes mostram o momento exato do atropelamento. O julgamento do caso deveria ter acontecido em agosto do ano passado, mas foi cancelado a pedido da defesa. Ao todo serão ouvidas quatro testemunhas, duas por parte de acusação e duas convocadas pela defesa. São pessoas que estiveram na manifestação e acompanharam de perto as reações de Alexandro Estisato. O primeiro a ser ouvido hoje foi um outro manifestante, que também foi atingido pelo mesmo carro. A defesa diz que Estisato avançou sobre os manifestantes porque se sentiu acuado. Ele agiu em legítima defesa. Nós temos alguns vídeos que demonstram que ele já estava dando ré com o veículo quando aqueles populares começaram a violentamente bater no carro. O veículo tem mais de 40 marcas de pancadas em toda sua extensão. Apesar de ser um veículo blindado, o vidro do lado dele, do lado do motorista, caiu com essas pancadas. O Ministério Público contesta essa versão dos advogados. Para o promotor do caso, os vídeos deixam claro que Alexandro, durante todo o tempo, bateu boca com os manifestantes e teve a intenção de avançar contra as pessoas. Ele tinha opções de voltar, tinha opções de outros caminhos, mas, na verdade, ele preferiu atropelar as pessoas que estavam à sua frente. A promotoria ainda diz que o carro de Alexandro Estisato não havia sido depredado antes do atropelamento. O carro foi danificado depois do atropelamento. Quando ele atropela as pessoas, quando ele avança contra a multidão, e as pessoas, como forma de defesa, começam a chutar, começam a depredar o carro depois. Antes, apenas um menino com um skate visto dando um golpe no carro. Só isso, nada mais. As mesmas imagens foram apresentadas ao júri, formado por quatro homens e três mulheres. Alexandro Estisato estava preso na penitenciária de Balbinos. O Ministério Público quer pena superior a 60 anos de prisão. Rafael Aguiar, para o Jornal da Clube. Em Jabuticabau, um homem de 19 anos foi preso após estuprar a própria mãe, sábado, na área central da cidade. A mulher, de 43 anos, buscou ajuda da polícia militar após ser abusada e apontou onde o criminoso estava escondido. O jovem, que é usuário de crack, foi levado à audiência de custódia.